E aí galera, e aí pessoal, tudo jóia? Boa noite, você amigo que tá chegando agora do serviço, vocês tão me ouvindo né? Qualquer hora eu vou mostrar pra vocês a instalação, os bastidores aqui de como funciona a live, aí vocês vão ver como é que é, show de bola, vou botar um som hoje aqui pra eles, eu boto o telefone do lado, ficou o Spotify aqui mexendo, é uma loucura, boa noite, Hugo Cross oficial, fala Rodrigão, fala meu, beleza meu, amanhã hein, começa as transmissões pra quem gosta de CrossFit lá hein, depois eu vou postar pra eles aqui. E aí pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Ó, faz o seguinte, faz um favor pro tio Rodrigão aqui, vão colocando coraçãozinho na live aqui, pra live ficar um pouco mais relevante, já que o cara que vos fala aqui não é tão relevante assim, então eu preciso pedir pra vocês isso, tá bom? Tô com dó minha vida? Ah é, tô com uma encherida, vou falar, vou encherida aqui. Vou contrariar, caso fale alguma calúnia. Olha só, é o seguinte, ó Manu, e aí Manu? Faltaram vocês aqui no aniversário, hein? Pessoal, de onde vocês são? Quero saber de onde vocês são, com quem que eu estou falando, com quais cantos do Brasil eu tô falando aqui? Manda pra mim aqui nos comentários. Sei que tem pessoal do Brasil todo acompanhando a live aqui, legal demais, demais, demais. E hoje o assunto vai ser bom pra caramba, tá? Vai ser muito legal, que eu vou fazer até um gancho com uma outra coisa aqui também que vai ser legal. Aí ó, Curitiba, Ibiporã, Laje, Santa Catarina, caramba, uma vez que eu fui pra Laje estava um frio, meu amigo, Capivari, Brasília, Goiás, Ouro Preto, Ouro Preto já fui também, Divinópolis já fui, Sorocaba já fui, a maioria aí eu conheço, Palmas Tocantins, nunca fui pra Palmas, você acredita? Botuporanga já fui, Mauá, show de bola, galera, obrigado, viu? Rocinha, show de bola, eu passei muito na Rocinha, meu amigo. Poá, já fui em Poá também. Poá, tem Poá em São Paulo e tem Porto Alegre, né? Porque tem Poá em São Paulo mesmo. Acho que é pertinho da capital, inclusive, não sei, alguma coisinha. Grava Thaí, Cristiúma, Macaé. Bom, meu pessoal, é o seguinte, vamos nessa então. Vocês sabem que sempre quando eu falo pra vocês, quando eu abro aquelas caixinhas de perguntas, sabe, aqui no Instagram, enfim, a maioria das perguntas que vêm pra mim é sempre relacionada a dinheiro, finanças, que particularmente é um assunto que eu domino muito, né, minha vida? Porque eu não tava ouvindo, tá ouvindo. Ah, valeu, obrigado. Não, eu tava resolvendo a coisa. Não, tranquilo, faz o seguinte, vai com a voltinha, então. Não, mas sério, a maioria das perguntas são sobre finanças, sobre relacionamento, sobre como criar os filhos, eu acho que são as maiores preocupações realmente das pessoas hoje em dia, né? E eu acho que tem tudo a ver, isso que a gente falou hoje aqui, sobre o desembolsa. O desembolsa a gente aprendeu com a Gabi, que é uma amiga nossa, e ela contou pra gente disso, ela falou que ela aprendeu com a outra amiga dela. Mas a gente nunca mais ouviu ninguém falar sobre isso, só a gente fala. Ah, você já fez desembolsa, a pessoa fica boiando assim, ninguém nunca sabe. Então a gente vai explicar pra vocês, e eu vou mostrar pra vocês como é importante, que isso tem relação até com a vida financeira de vocês. tem até relação, não, tem total ligação, total relação com a vida financeira de vocês. Porque sempre quando eu coloco pra vocês que o seu lado profissional e o seu lado de desenvolvimento financeiro, entender um pouco mais sobre dinheiro, suas finanças, seu lado profissional, tem toda relação com o desenvolvimento pessoal. E o desembolsa tem tudo a ver com o desenvolvimento pessoal também. A gente pode simular o desembolsa aqui, tipo, eu sento aí do seu lado, pra gente poder fazer, tipo, uma sessão... Ela tá querendo falar alguma coisa que... O desembolsa nosso é de quinta... O nosso desembolsa é de quinta-feira. Então se você quiser fazer o desembolsa na sua casa, toda quinta, a gente podia até fazer, sabe o quê? Um ao vivo, toda quinta-noite, mais um, né? Não! O desembolsa nosso? Não! Pra todo mundo fazer o desembolsa na mesma hora, depois vem todo mundo aqui pro ao vivo pra bater um papo. E fazer um regaço, mano. Fazer um regaço, regaçar o marido... Não, não sei, não pode, não. Mas olha só, o desembolsa, ele tem toda a relação com o desenvolvimento pessoal, que vai com certeza melhorar a vida do casal. Porque o desembolsa, você vai falar tudo que você tá pensando ali, tudo que te decepcionou, vamos dizer assim, durante a semana, em relação ao seu parceiro, sua parceira. Porém, não é um negócio pra você brigar. Pode ser que na hora você fique doido pra falar algumas coisas, você não pode falar nada. A pessoa fala, você fica quietinho, tá? Então às vezes você vai ficar pra falar, só que depois você vai entender e no final de tudo o negócio vai ser muito legal pra transparência do casal e pra relação em si, né? E aí? Posso chamar minha convidada? Minha convidada é aqui, ó. Alguém daqui? Quem acompanha as lives de manhã sabe quem é esse garoto aqui. Chega pra cá, né, querida? Tudo bom, querida? Muito prazer estar recebendo você aqui hoje. Eu não estou presente. No nosso estúdio, ainda bem que a gente tá mantendo uma distância aqui. A gente já faz um desembolsa. Ah, escova os dentes antes de fazer o desembolsa. Só um toque pro pessoalzinho aí. Você quer falar um pouquinho? Primeiro, boa noite. A harmonização facial tá ótima. Você nunca fez a harmonização? Eu nunca fiz nada, juro pelos meus filhos. Nunca fiz nada. Eu sou bonita, sim, né? Ó, vamos lá. Como é que funciona o desembolsa? Ó, a harmonização aqui. Vocês escolhem um dia da semana fixo. Geralmente é um dia fixo pra vocês fazerem num horário. Então, por exemplo, se você trabalha de manhã, obviamente não dá pra fazer de manhã. Então, se o marido também trabalha, eu prefiro que vocês pegarem um dia à noite. Ai, vamos dizer que seja toda quinta-feira. Eu acredito que seja um dia bom pra você passar o final de semana bem. Então, você vai pegar quinta-feira, todo dia, sei lá, sete horas da noite. Vocês têm um horário marcado. Vocês vão pro lugar em silêncio. Ninguém pode estar assistindo. Nem duas mil e quatro centoas pessoas. Não pulem nenhum dia, por favor. É semanal, é seu compromisso semanal pro bem-estar do casal, bem-estar da família toda, na verdade. Porque reflete, né? Isso. E é importante vocês entenderem que por que existe o desembolsa. Vocês nunca vão falar em momentos se não for o desembolsa. Então, por exemplo, existe o desembolsa toda quinta-feira, sete horas da noite. Vocês vão sentar. Cada um vai ter o seu momento. Então, eu gosto sempre de começar. Então, eu vou chegar pra Rodrigo. Vou falar por dez minutos cravados no cronômetro. Tudo que ele fez e que me incomodou durante a semana. E se a pessoa não fez, tipo, tá tranquilo? Não fez nada? Acho muito difícil. Acho impossível. Não, mas dez minutos é muito. Não! Você tem dez minutos, né? O limite é dez minutos. Se você quiser falar por trinta segundos, beleza. Ah, tá. Então, dez minutos que eu vou pegar e vou falar tudo que ele fez que me incomodou. Depois eu vou falar dez minutos falando que eu perdoo pelo que ele fez. Então, mesmo que eu repita as primeiras coisas que eu falei que ele fez que me irritou, eu vou para o perdoo. E depois eu vou para dez minutos falando o que eu amo, o que ele faz. Então, são três momentos. Ontem eu fiz um vídeo aqui no IGTV e eu me equivoquei um pouquinho. Por isso até a ideia de falar hoje sobre o desembolsa aqui. Quem falou? Não, então, eu falei muito superficialmente sobre o que significa o desembolsa. Mas eu errei na ordem aí no final. Eu falei que você fala, depois o outro fala, depois você fala de novo. Então, é um fala direto e depois o outro fala direto, tá? Então, eu errei. Estou aqui assumindo meu erro, tá? Você entendeu? Então, o que acontece? Você vai... O que vai acontecer? Então, na quinta-feira, se vocês escolherem a quinta, vocês resolveram isso, né? Resolveram o desembolsa. Chegou na sexta. Seu marido já fez uma cagada. Esse tempo é suficiente. Ó, no início, se você nunca fez nada parecido com o desembolsa, é igual quando você vai fazer algum treinamento de desenvolvimento pessoal, alguma coisa assim que mexe muito com o seu emocional. Você já tem mais de 30 anos de idade e vai fazer pela primeira vez, porque tem muita coisa dentro de você. Então, quando você for falar com o seu marido, com a sua mulher, vai ter muita coisa dentro de você. Porque segura um... Pô, eu vou dar um exemplo, tá? Porque isso acontece, tá? Eu vou dar um exemplo. Você descobre que o seu marido te traiu naquela semana. Como é que você vai falar, só que você perdoou? Você corta o pinto, não precisa falar. Esse é o desembolsa. Tramontina. Corte rápido. Aí... Calma aí. E aí... Como é que você vai falar isso? Calma, serena, tranquilo. Assim como eu... Olha aqui, ó. Tranquilo. Eu falo dos problemas tranquilamente. Mas numa traição é embaçado. Então, a pessoa vai... Como é que você vai reagir nisso? Bom, irmão, não existe nem essa possibilidade de ter uma conversa. Não existe? Não tem. É isso que eu tô te falando. Tem que ter. E se a mulher resolveu perdoar o cara? Se o cara resolveu perdoar a mulher? Isso é cada um. Por que que não tem? Aí que acontece, vamos lá. Então, a gente pega e senta. E aí, o que que vai acontecer? Vou ter o desembolsa aqui com ele. A gente vai fazer a simulação aqui pra vocês entenderem. Mas aí, amanhã, seu marido já acorda fazendo cagada. Tipo, fazendo o que te irrita. Mijando a tampa do vaso. Ou já acorda gritando. Porque eu tenho o Roken já acorda falando pelos cotovelo. E ele fala pelos cotovelo o dia inteiro. Então, você vai ficando quieta. Aí, você fala assim. Ah, mas e se eu esquecer? Você pode ter um caderninho seu. Onde você vai anotar tudinho durante a semana. Pra quando chegar no momento do desembolsa, vocês falarem. O que que vai acontecer? Vocês vão parar com essas brigas bobas. Vocês vão ter que começar a trabalhar a ansiedade de vocês. A paciência de vocês. E com isso, no momento, vocês vão ter a conversa. O que que acontece, muitas vezes? Se acontece de uma semana a gente não ter o desembolsa. Tipo, já começa a ficar muito irritada. Muito engagada. Acumula, né? Eu vou acumulando, aí eu chego pra ele e falo. A gente precisa fazer o desembolsa. A gente precisa sentar pra conversar. E aí, eu bato assim. Que tipo, eu tô pé da vida. E aí, eu passo o que eu tô fazendo pra fazer. Mas olha só. Uma coisa muito importante. Às vezes... Faz o caderno. Às vezes... Ai, tô vendo que isso vai ser bom. Não, é só o começo. Depois vai ficar ótimo. Família e desembolsa. Eu vou criar um grupo, uma comunidade aqui, né? Mas vamos lá. Uma coisa importante. Às vezes você vai olhar e você vai falar. Caramba, mas isso é tão simples. Realmente faz toda a diferença. Aí, eu dou um gancho pra finanças de novo. Qual é a coisa mais simples do mundo? É você ter uma saúde financeira. É você ser saudável financeiramente. Como? Gastando menos do que você ganha. Investindo e estando preparado pra eventualidade. Quer coisa mais simples que isso? Mas na prática não é assim que funciona. Entendeu? Na teoria é muito simples. Pra você botar em prática é difícil. Já estou brigando agora. E o desembolsa... Se segura, segura. E o desembolsa é assim. O desembolsa parece muito básico. Só que são coisas, cara, que se você não fala... Se você fica guardando pra você... Vira uma bola. Daqui seis meses é perigoso você querer separar do seu marido. Por bobeira. Aí perguntou assim... E se tiver briga? Não tem como ter briga porque... Ninguém pode falar. São dez minutos meu que eu vou falar tudo que me incomoda. Meus. Vamos trabalhar o plural aí. É... Tudo que me incomoda. Depois dez minutos que perdoa e dez minutos que amo. Ele não pode interromper. Nem quando eu estou falando que eu amo alguma coisa que ele faz. Então você vai começar a trabalhar o respeito pelo outro também. Que quando um está falando, o outro tem que respeitar e ouvir. E é importante... O galego está ali assistindo. Galego é lutador. Galego não pode nem ficar bravo. Se o galego ficar bravo, ele quebra uma barra de ferro na mão. Então vamos lá. Vamos para a simulação. Mas olha só. Presta atenção. Você tem que... Você falou de respeitar o que o outro está falando. Você marido, você esposa. Cara, por favor. Não. Depois cada um dorme num quarto. Pior que não. Você vai entender por quê. Você vai ver como é que é. Pelo contrário. Entendeu? É para isso que serve o desembolsa. É para você soltar tudo aquilo que está aqui. Aquela energia ruim. E o negócio está acontecendo. Eu estou rindo com os comentários da galera. É muito criativo. Vai lá. Vamos ler alguns comentários. Manda um abraço para o pessoal de Iguatemi. Olha, Iguatemi. Vamos fazer a desigulação. Presta atenção. Calma. O pessoal está mandando aqui. Sabe o que ele está parecendo? Ele está parecendo aquela galera que fica puxando assunto para poder só dar o conteúdo no final. E ficar gastando o tempo de vocês. É isso que ele está parecendo. Só estou querendo ler os comentários. Não. É porque vocês querem. Inclusive vamos fazer bolsa. Vamos começar então. Vamos começar. É assim, entendeu? Então tá. Eu começo falando. Só para quebrar o estado, eu vou deixar o louro aqui no meio, senhora. Isso. Aí. Não vou fazer os 10 minutos, tá, gente? Eu só vou fazer duas simulações. Rodrigão treme na base para a Adriana. Então tá. A gente vai começar a treinosa. É de mentira, tá? Não. Beleza. Te convidei para isso. Aí, tipo, geralmente eu vou estar brava, porque eu já vou estar com muita coisa engasgada. Você já chega naquela nuvem negra aqui em cima, assim, ó. Então, me incomoda quando... Vamos, minha filha. Se está incomodando, você tem que saber. Faz uma lista antes para não chegar na hora e ficar... Só para poder começar, você tem que ouvir, que é o meu momento de falar. Me incomoda quando você... Quando, tipo, vem alguém aqui para casa e você acaba me deixando de lado. E você vai, tipo, jogar com as pessoas. Você não pode falar. Não pode se defender. Eu não estou zoando. Eu sei. É para eles entender. Não, foca aqui em mim. As pessoas estão ouvindo, as pessoas estão assistindo. Porque, tipo, aí você foi jogar tênis aquele dia e você não ia me chamar. Aí eu tive que ir jogar tênis e isso me incomodou. Porque se não tivesse ninguém aqui, você teria me chamado para jogar tênis. Como tinha gente aqui, você chamou outras pessoas. Me incomoda também quando você vai jantar e não me chama. Porque, tipo, eu também quero jantar na mesma hora. Nesse momento, eu estou louco para falar alguma coisa que fica aqui, ó. Só que você espera, respira e espera. E, tá. E, deixa eu ver também. Eu não gostei que o outro dia de manhã a gente tinha conversado com você sobre eu me separar de... Não estou louco. Sobre você parar de mijar na tampa do vaso. Não estou de falhaçada. E eu, de madrugada, para fazer xixi, me molhou em tudo. Ele é idiota. Eu nunca mais chamo, cara. Nunca mais. E outra coisa que me incomoda também... É quando você perde os cartões e fala que tudo é culpa minha. E você viu que foi você que perdeu. Não fui eu. Você não pode falar. Tá. Eu te perdoo pelas vezes que você esquece de mim. Que, tipo, você vai jogar tênis. Olha para mim, olhando nos meus olhos. Eu não esqueço. Você vai jogar com outras pessoas e esquece de mim. Eu te perdoo pelas vezes que você vai comer alguma coisa e deixa sem nada para mim. Que você só come chocolate pensando em você. Que você come todos os doces. E você não pode contrariar. Olha para mim. E eu amo quando eu vejo que você acorda e fica brincando com as crianças sozinha. Você me perdoa. Você não pode falar. Eu já acabei o perdoador. Eu já te perdoei já. Não, você não falou. Eu perdoo. Ah, mas eu não vou perdão de tudo. Não, mas... Não, não, não. Então, peraí, pessoal. Então, temos um conflito aqui porque ela está quebrando as regras. Não. Olha só. Você fala que você odeia. Mas a gente faz isso toda semana que você não sabe. Eu não falei que eu perdoa. E agora você fala que você perdoa. E aí, depois, você ama. Eu acabei de falar. Eu falei, eu te perdoo por você ter me esquecido de chamar para jogar tênis. Ah, tá. Estou tão viajando que eu não preciso atenção. Tá vendo? Eu falei tudo. Já falei tudo que eu te perdoo. Vamos lá. Continuando, então. Então, eu te perdoo de você não ter me chamado de jogar tênis. Pelas vezes que você vai comer, esquece de mim, de me chamar. Eu te perdoo pelas vezes que você come docinho ou alguma coisa e me deixe sem nada, que eu só penso em você. Eu te perdoo pelas vezes que você deita do meu lado da cama, que eu não gosto de você fazer isso também, que eu já te falei isso também. É o meu lado. Não, não te manda graça. Tá bom. E eu vou voltar ao que eu amo. Eu amo quando eu vejo você e que você acorda primeiro e fica brincando com as crianças só você. Eu amo quando você deixa o celular de lado também para estar conversando comigo, prestando atenção no que eu estou falando. E eu queria falar uma coisa que eu detesto, que eu acabei de lembrar, mas eu não posso falar. Passou, passou. Só semana que vem. E eu amo quando você me dá beijo na frente de todo mundo, que você não fica com vergonha. Porque você me dá beijo o tempo inteiro. Porque quando a gente está em algum lugar público você não me dá. E como são poucas vezes que você faz isso, eu amo quando você faz. Eu amo quando você me chama para ir para a padaria depois da academia. Eu amo quando você vai para São Paulo comigo e aí depois a gente vai no restaurante jantar. E eu amo quando você fica conversando comigo antes da gente dormir e você me dá beijo. E eu amo quando você acordar de madrugada também. Eu te amo. Eu te amo. E é isso. Agora. Você viu como que o final não tem como. Tipo. O final é muito massa. É a melhor parte. Então. Aí agora. Eu não vou fazer tudo. Mas agora passa para mim e eu falo tudo que eu odeio. O que eu odeio não. É pesado. Mas tudo que me incomodou essa semana. E depois eu perdoo e depois eu digo o que eu amo nela. O que eu amo que ela faça. Então o que? Ficou nos comentários. E se eu sou um banheiro negar tudo que eu faço. O que é que eu faço? Eu mato? Ele não vai ter como negar. Ele só vai ter chance. Ele pode negar na cabeça dele. É isso que eu falei. Eu fiquei aqui engasgado para querer questionar algumas coisas. Tiro o louro. Para querer questionar algumas coisas. Você não pode falar nada. Aí depois. E depois. Aí depois. Se você fizer quinta-noite. Quinta-noite vai. Ser ridículo. Aí ó. Amor. Amor. Laca que você beija. Nossa. Que idoso isso que você fez. Imagina o nosso filho vendo isso no futuro. Molecada. Agora vai você. Que agora eu quero ouvir. Então. Essa parte. Dói. Tá? Ouvir. Tipo. Falar para mim. Eu acuso tranquilamente. Falo que amo. Agora. Ouvir. Já teve vezes que eu chorei muito. Depois que eu ouvi as coisas que você falou. É porque as vezes tem coisa. O que a Adriana falou aqui. Vocês viram. São coisas muito superficiais. Eu tenho certeza que se tivesse uma coisa muito pesada. Ela não falaria. Eu acho. Né? Não. Óbvio. Mas ela falaria para mim. Então. Aham. As vezes tem algumas coisas pesadas. Que acontecem. E cara. A gente está passivo de erros. Né? Então. Tipo. As vezes você fez alguma coisa. Que para você não é nada. Passou desapercebido. Só que para o seu parceiro. Para o seu parceiro. Meu. É o fim dos tempos. Entendeu? E principalmente no início de relacionamento. Onde tudo é novo para os dois. São duas pessoas diferentes. Que estão no início de relacionamento. Recém casados. O que eu recebo de mensagem de recém casados aqui. Cara. É. A primeira coisa. É vocês serem trans. Isso. O desembolsa. Não é. É o melhor exemplo de transparência entre um casal. Porque as vezes. O cara pensa uma coisa da mulher. Ele não fala. Não fala. Não fala. Mas ele pensa aquilo. E a pessoa. Não imagina o que ele pensa. A respeito dela. Em relação a isso. As vezes é uma coisa muito bacana na cabeça dela. Nossa. Ele está me odiando. Sabe? Essas coisas assim. E eu vou dar um exemplo. Do que o Rodrigo falou. Em um desembolso. Eu já contei isso para vocês. Que eu chorei muito. Foi quando ele chegou para mim. Que ele. No momento dele. De ele falar das coisas que ele não gosta. Que eu faço. Que eu faço. E ele falou que ele odiava. Isso foi ano passado. Em 2018. Que eu estava frenética. Que ele odiava. Quando ele estava conversando comigo. Eu estava mexendo no celular. E eu ficava. Aham. Aham. Aí que tipo. Eu não olhava nos olhos dele. E eu não sabia que aquilo incomodava tanto. Porque eu sou multifunções. Eu estou aqui falando com vocês. Mas eu estou sabendo o que está acontecendo ali. Estou vendo o que o Rodrigo está fazendo. Estou vendo o que está acontecendo. E eu estava sempre prestando atenção. Mas o fato de eu não estar olhando para ele. Incomodava muito. Então eu chorei muito. Enquanto ele falava. E no final. Ele falou que me perdoava. E ele falou as coisas que eu amava. E foi a coisa mais linda. Eu nunca mais fiz. Sabe por que eu falei isso. Porque teve uma situação. Acho que em 2012. 2013. Faz tempo já. Em que eu estava falando com ela. E aí eu no carro. Falando. Poxa. Cancelaram a campanha que eu tenho para fazer aqui. A campanha era tipo assim. 40 mil reais. 40 mil reais da campanha. Lá. Umas fotinhas e tal. Pô. Estava mó feliz. Mó dinheiro bom e tal. Aí. Um dia antes cancelaram. Eu falei. Pô Adriana. Cancelaram a minha campanha. Ela. Sério amor. Que legal. Foi uma falha. Uma falha técnica. Pô. Está prestando atenção para caramba. Puta merda. É porque tipo. Foi um momento ali. Que eu realmente não estava prestando atenção. Entendeu? É brincadeira. Mas é porque ele fala muito no meu ouvido o dia inteiro. Eu falo muito mesmo. Eu sou chato. Então prestar atenção em tudo é pesado. Mas eu sou um chato do bem. Não é verdade? Vamos para a nossa desenvolve-se agora. Não é verdade? Então confirma o conforto. Vai. O que? Eu continuo? É. Fala pra mim. Olha o que eu fiz. Calma. Eu estou pensando. Eu não me preparei. Eu desembolso amanhã. Mas sei lá. Meus olhos. Você vai lembrar de uma coisa que eu fiz. Tá. Eu. Eu. Me incomodou. Tá. Essa semana. É. Você ter. É sério isso. Eu não estou zoando. Tá. Mas é. Futilidade. Tá pessoal. Eu ouvi. Você ter entupido o vaso. Três vezes. O vaso está lá entupido. Eu fui agora. Eu tive que usar o outro vaso que eu não gosto de usar. Eu gosto de usar aquele ali. Eu não estou brincando. Você está vendo a grossura aqui dessa caneca? Ai. Que desigual. Só isso. Só isso. Não. Mas falando sério. Tá rindo. Vou fazer o que? Tá chorando ou rindo? Tô rindo de chorar. Chorando de rir. Isso. Isso. Chora. A pessoa está chorando. Porque eu não comecei a gargalhar. Você não pode falar nada. É. Vamos ver o que mais. Continua me incomodando o fato de às vezes a gente está principalmente no carro. Eu sei que são momentos que a gente tem muita. Você que não está dirigindo. Tem muita coisa para resolver. E você resolve. Só que você ainda continua. Antes de ficar no telefone. Às vezes você faz uma pergunta para mim. Na hora que eu vou te responder. Você está no telefone com sei lá quem. E já não me dá atenção. Entendeu? Isso me incomoda muito. Mas eu te perdoo. Entendeu? Perdoa por você fazer isso. Eu sei que é para o bem. Eu sei que é sempre uns momentos ideais para fazer as coisas. Enfim. E eu amo. 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 Momentos como que nem agora que eu cheguei ali. Você estava deitado. E a linda do seu lado. A linda te dando beijo no rosto. Eu falei. Adriana. Falta dois minutos para live. Adriana. Ela deitada lá com o Edredom. Com as crianças. A preocupação sua com a minha família. Que teve meu aniversário. Todo mundo vê a sua preocupação em deixar tudo perfeito. Tudo comigo. Óbvio. Amo quando você se preocupa. Que nem quando você. Resolvendo as coisas. Falando dessa semana. Resolvendo as coisas do aniversário. Mas tem alguma coisa. Está chorando. Agora eu estou. Fala mais. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir mais. Quando você brinca com o Rodrigo. Com a linda. Acho que foi hoje ou ontem. Não lembro. Estava vindo falando no corredor ali. Com as bolas. Tudo mais. Amo quando você. Amo quando você acorda comigo cedo. Porque teve uma época. Que ela quis dar uma diminuída. De acordar cedo. E. Eu sempre acordo. Eu não. Odeio acordar tarde. Isso eu odeio mesmo. Mas tipo assim. Eu comecei a acordar sozinho. E começou a ficar chato. Porque eu gosto da companhia dela. E ela sabe disso. E aí. Inclusive outro dia. Eu acordei ontem. Acordei. Falei até para vocês aqui. Que eu ia para a academia. Fui. Cheguei na frente da academia. Voltei. Porque ela não estava comigo. Até que ela foi para ele. Não. E porque ela não estava comigo. Voltei para casa. Não sei. Tipo. Não me deu vontade de. Sabe. Tipo assim. Então tipo. Não é. Não é nem questão de depender. Mas eu gosto da sua companhia. Entendeu. Então eu gosto da sua companhia por inteiro. No carro. Ao invés de você mexer no celular. E resolvendo coisas. Deixa que eu resumo. É só o que eu amo. Não pode criticar. Ah tá. Verdade. Você não pode falar também. É. Mas eu amo tudo em você. Bebê. E essa hora. É a hora que entra aquela trilha sonora. Maravilhosa. Na casa. Onde as velas já estão acesas. As pétalas de rosa em cima da cama. E aquele vinho tinto maravilhoso de Mendoza. Na Argentina. Está do lado da cama também. E aí acabou. Entendeu. Então não tem como a gente voltar mais. Para discutir nenhum tipo de assunto. Ou que um não concordou. Que o outro falou. Porque você não tem chance disso. Entendeu. E isso é muito legal. Porque acabou. Acabou. Ponto final. Acabou. Desembolsa. Ah pô. Mas eu lembrei de uma coisa. Não. Você não lembrou de nada. Semana que vem você me fala. É isso aí. Você entendeu. E tem que respeitar. Tem que respeitar. Isso você trabalha. A disciplina. No casal. A transparência. O respeito com o outro. E óbvio. Vocês. Querendo ou não. Isso aqui é uma maneira de você se resolver. Só você com você mesmo. E com o seu parceiro. O seu sócio de vida. Como eu falo. Muito mais do que um casal. Você tem que ser sócio de vida. Da pessoa que está com você. E eu já vou. Tipo. Amanhã a gente tem compromisso em São Paulo. Então. Eu já não vou mais resolver nada no celular. Porque eu já sei que isso incomoda demais. Entendeu. É. Que ainda bem que a gente fez hoje. Se fosse amanhã. Ia ficar o dia inteiro no telefone. E. Não. Mas é. Mas e se alguém ficou angustiado com alguma coisa. Não tem chance disso acontecer. Porque. Você está falando. E depois você está perdoando. Você está perdoando. Negativo. Depois. Cara. Dá uma enfatizada no que você ama. Porque. É isso que vai fazer a diferença. No perdão. Entendeu. Tá. Agora. Ó. Verdade. Mandaram. Vamos fazer uma pose de amor. Para vocês printarem essa live aqui. E aí depois a gente reposta aqui no Instagram também. Tá. Vamos lá. Vamos lá. E é isso pessoal. Eu vou lá. Foi massa. Foi muito legal. Vocês gostaram. Todo mundo gostou. Da live. Você vai deixar salvo. Eu vou deixar salvo. Vou deixar salvo. Tá. Deixar em salvo pessoal. Beijo. Beleza. Ó. Um beijão. Obrigada pela companhia. Fiquei com Deus. Viu. Ó. E amanhã 5 e 17 da manhã. No Instagram da senhora Adriana Santana aqui. Estaremos. Estaremos lá. O Loro já está indo dormir aqui. Né Loro. Beijo. Valeu gente. Fiquei com Deus. Viu. Boa noite. Tchau. Falou.